Você sabe que sexta-feira tem o quê? É dia de Na Janela do BG. O nosso convidado é muito especial, gente. Ele é natural de Maraã, tá? Importado do interior do estado. Já foi campeão de concurso de humor, abriu shows, dividiu palcos com grandes nomes da comédia regional e nacional, é. E representou o Amazonas em eventos pelo país. Quem tá aqui com a gente na Janela do BG é ele, é o William Oliveira, que também, né, William? Pode ser chamado de o menino lá, não é não? Obrigada, William, pela presença. Eu que agradeço pelo convite, viu? Boa tarde a todo mundo de casa aí numa sexta-feira santa. Um currículo extenso que você falou aí, né? Em menos de três anos na comédia, mas graças a Deus a gente tá conseguindo alcançar alguns objetivos aí que a gente tem traçado. Ó, é sucesso, viu? Agora, da onde que veio o menino lá, que é o nome do seu show? Então, como eu trabalho com rede social e vídeos, aí os vídeos acabam viralizando, é, muita gente vê, mas não acompanha, né, a tua trajetória toda na rede social. Ela só vê um vídeo ali que viralizou. E aí, quando te vê na rua, ela reconhece e fala, não é o... não é que é o menino lá do vídeo, lá do pão? Aí, cada um tem uma referência de um vídeo, graças a Deus, os vídeos têm dado bom e a pessoa tem essa referência. Fala, tu não é o menino lá? Eu falo, rapaz, sou eu mesmo. E é, ó, e é sucesso, tá? Porque o William tem quase 200 mil seguidores no Instagram, é sucesso no TikTok também. E aí, William, você conta um pouquinho da vida do amazonense, dos nossos costumes, né? Você sempre fez isso? Então, quando a gente inicia nessa pegada de vídeo, né, a gente até encontrar o nosso... ali o nosso meio, que a gente realmente é bom naquilo, demora um pouquinho. Então, eu fazia um pouco de cada coisa. Aí, quando eu fui na padaria comprar pão, e aí, nunca fui comprar pão, eu vi que eu não falei no plural. Que o amazonense, ele não tem essa mania de falar no plural. Aí, eu falei pra moça, me meteria de pão. E aí, eu me toquei na hora, eu falei, o amazonense não fala 3 reais de pão. Será que você tá falando disso, William? A gente tem esse vídeo do pão. Na verdade, temos dois vídeos de pão. Vamos ver um deles. Roda aí, roda aí. Pois eu vou comprar em outra padaria que tem mesmo ali. Não, pera aí, pera aí, que ainda tem pão ainda. Tem pão. Bom dia. Ainda tem pão? Boa tarde, tu quer dizer, né? Uma hora dessa, tu não acha pão nem com nojo. Então, fecha a padaria, pra que a gente fica aberto se não tem pão? Que fica aberto, a gente pensa que ainda tem de vim. Tá aí, diz que se tu quisesse comprar pão, tu acordava cedo, bonitinho. Pois eu vou comprar em outra padaria que tem mesmo ali. Não, pera aí, pera aí, que ainda tem pão ainda. Tem pão de ontem? Isso, tem. Bem feito, que mano, fazia muito. Ei, mano, tá folgado, né? Ó, é bem ali, né, que o amazonense faz. Mas tem um outro de pão. Roda aí, o outro pão, o outro. Bom dia. É, vou querer 3 reais de pães. Tu quer falar bonito, é? Te manda, como é que fala, então? 3 reais de pão. Qual é o pão que tu vai querer? É, pão francês, tá? Sai da padaria. Sai da padaria agora. Como é que compra o pão aqui? Me ensina, vai, William. Rapaz, é 3 real, 3 real. O negócio de falar 3 reais e perder mil, eu já, ó, aqui, ó, sai daqui, ó. Sai daqui. 3, 3 reais de pão. 3 reais de pão. É o que, francês? Eu já, ó, aqui, ó, na tua cara. Como é que é? 3 reais de pão na massa grossa. Massa grossa, massa fina e caseira. É o pão da massa grossa, gente. Até eu tive que aprender isso aqui quando eu cheguei. Agora, William, eu sei também que você ensina as pessoas a comprar o lanche, porque também tem um jeito diferenciado de comprar lanche, né? O jeito do amazonense, o jeito do manauara de ser é diferenciado, né, no cotidiano. E aí eu observo muito isso quando eu vou merendar, quando eu ando de ônibus, quando eu vou comprar pão, eu observo isso e eu transformo em vídeo. E aí, quando eu fui merendar, eu falei que, da mesma forma do pão, se eu falar diferente, a atendente não vai entender. Então, o vídeo foi baseado nisso também. Tá explicado, gente. Vamos ver como é que compra lanche. Boa noite. O que vocês vão querer? Boa noite. Vou querer um combo de x-salada. Mais alguma coisa? Um hot dog. É o quê? Hot dog, pô. E mano, não te faz não. Fala direito. Como é que fala, então? X-salada e quicão. Tu vai querer corre o refri. O que é refri? Levante e vai embora. Não te faz não, né? Pelo amor de Deus, William. Assim não dá. Como é que chega no lanche e faz isso? Você tem essas ideias sozinho, William? Como é que você vai criando todos esses vídeos pra internet? Sim, as ideias são sozinhas e é de situações mesmo do nosso cotidiano que eu passo e falo, cara, isso aqui dá um vídeo. Isso aqui dá um vídeo. Tem vídeo que a situação é no literal e eu pego esse literal e passo pro... e transformo em vídeo de comédia. Tem um de atendente que a atendente fala que eu peço... Isso aconteceu de verdade. Eu fui no lanche, aí eu falei que eu queria um quicão e ela coçou a cabeça e falou assim, ah, vai demorar muito aqui. Aí eu achei aquilo muito engraçado, o fato de ela falar que vai demorar. Eu falei, mas não dá nem pedir nada. Ela falou assim, não, mas demora, demora pra entregar aqui. E aí eu achei aquilo muito engraçado, transformei em vídeo também. Então a grande maioria dos meus vídeos são de situações que eu já vivenciei ou que eu presencio. E aí eu pego e transformo em vídeo, esquete de humor. Agora, como é que você descobriu que você servia pra isso, William? Não, eu sou engraçado, eu quero investir nisso. Eu sempre fui um engraçadinho, né, da rola de amigo. Sempre tem aquele que... Dá pra perceber. Aquele que faz as piadinhas, aquele... E eu era essa pessoa. E as pessoas falavam pra mim assim, por que tu não faz vídeo? Ah, isso aí não é pra mim, não. E aí uma vez eu resolvi fazer um vídeo na minha cidade, ainda lá em Maranhão. Eu fiz um vídeo e virou ali nos status de WhatsApp, nos grupos. Eu falei, rapaz, eu acho que isso é bom. E aí quando começaram a entregar lanche de graça, eu falei, vou fazer isso aqui da minha vida. Isso aqui que eu quero pra minha vida. Quando começaram a entregar comida de graça, eu falei, rapaz, é aqui mesmo que eu quero trabalhar. Olha, eu gostei muito do seu vídeo sobre o ônibus, gente. Sobre o dia a dia do amazonense quando vai pegar o ônibus. Roda aí. Vai. Se você já andou de ônibus em Manaus, com certeza já passou por isso. Sempre tem um ex-presidiário que mudou de vida e tá vendendo trufa. Ai, pessoal, tô vendendo aqui, pessoal, essas trufas aqui, pessoal. Se alguém quiser comprar aí, mano. E se ninguém se interessa em comprar trufa, ele fala assim. Pessoal, já saltei, já, pessoal. Já saltei, inclusive, esse ônibus aqui. Não quero voltar a saltar de novo, não. Alguém vai querer comprar trufa? Amigo, pense num ônibus pra comprar trufa. Eu vou querer três, eu vou querer três. A baixa é cinco. Sempre rola umas discussões. Desculpa, deixa eu passar por isso. Tá vendo que tá apertado, porra. E eu que perguntei? Tu é dona, tu é dona. Quer conforto, fica em casa. Alguém lá de trás grita. Porra, tu vai deixar? Se tu é de Manaus e nunca pegou uma porrada da mudinha do ônibus. Pegou o ônibus errado. Não, eu não tenho dinheiro, não. Tá aqui, tá aqui, mudinha. Pega do real. Tem aqueles caras que entregam uma carta. Olá, meu nome é Carlos. Eu não escuto nem falo. Meu cinco irmãos tão com fome. Por favor, me ajude. E você se comove com a história do Carlos e dá o dinheiro pro Carlos. Toma, Carlos. Deus abençoe, viu? E o Carlos que não escuta e nem fala. Valeu, obrigado, meu padrão. Era tu que não falava nem escutava? Seu ônibus nunca quebrou, agradeça. Porque não existe ódio maior no coração do pobre do que ele tá sentadinho no lugar dele que ele demorou pra conseguir no ônibus. O ônibus quebra. Todo mundo tem que sair desse ônibus pra ir pra outro ônibus que já tá vindo lotado. O pessoal do outro ônibus já tá puto. Não, deixa entrar não, motora. A boca, pô, esquecer o ônibus não é teu não. No meio disso tudo, o cara dá trufa. Não tem trufa mesmo não, né, mano? O cara que não escuta nem fala. Pessoal, me ajuda aí, quer dizer, ababá, ababá. Tá mudinha. Eu já tive dois reais, já. Mas é muita história dentro desse ônibus, não, William? Isso é maravilhoso. Isso é o amazonense pegando ônibus, né? Sim, sim. Esse vídeo, todas as situações que eu já presenciei no ônibus, eu tinha absoluta certeza que o Manauar, o amazonense, também já passou. Quem já andou de ônibus já passou por alguma dessas situações. Não é possível que tu nunca ficou com medo de um cara que tá falando assim, rapaz, eu já roubei esse ônibus aqui já. Hoje eu não roubo mais não, né? Mas vendendo uma trufa que você ia comprar aí outra. Melhor propaganda de trufa não há. Eu nem tenho dinheiro, eu arrumo e falo, moço, me empreste, pelo amor de Deus, deixa eu comprar desse moço. Em todas as situações também, quem que não conhece a mudinha do ônibus aqui em Manaus, que é, inclusive, a primeira vez que eu conheci ela não foi nem vendo a cara dela, foi vendo a mão dela na minha cara. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar a trufa dela. Todas as situações aí eu já presenciei, de briga, discussão, seis horas da manhã, um ônibus lotado e o pessoal quer passar e tá todo mundo sem paciência. E todas as situações que eu já presenciei, eu pego e transformo em vídeo. E a galera se identifica porque todo mundo já passou por essas situações. É o dia a dia das pessoas, todo mundo, como você falou, já viveu uma situação parecida. A gente, claro, se identifica e dá risada junto, o que é melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, menino, me conta isso, você já representou o Amazonas, já saiu por aí levando o nome do Amazonas, como é que foi? Então, eu entrei na comédia de stand-up no final de 2020. E aí, com três meses na comédia, eu ganhei um concurso de stand-up, chamado A Nova Cara do Humor, no antigo espaço da comédia. E aí, a partir daí, eu fui abrindo shows de vários comediantes nacionais, até receber o convite pra me apresentar em São Paulo. E aí, eu e outro comediante, a gente fazia show e todo o dinheiro do show a gente arrecadava pra comprar as passagens e tudo mais. E aí, a gente foi, eu e o outro comediante, o Bruno Frota, a gente se apresentou no Beverly, que é o primeiro palco de comédia stand-up do Brasil, fazendo elenco lá em São Paulo. A gente se apresentou em duas casas, foi no Lilith Comedy, em três casas, na verdade. Lilith Comedy, no Beverly Comedy e no Hansa Comedy, lá em São Paulo. E a gente fez, foi uma semana, mas foi uma semana intensa de várias apresentações, às vezes até duas apresentações por noite. Eu cheguei, a gente saiu do aeroporto e eu, chegando na casa da, chegando no comedy, já fui pro palco. Eu só deixei as minhas malas de lado e já fui subindo no palco. Você é importante demais, hein, William? Com certeza. Meu Deus. Então faz o seguinte, convida todo mundo pra acessar o seu Instagram. Eu tava seguindo, já vi lá os stories, você tá sempre junto com o pessoal que faz humor aqui, então a gente já se diverte por ali, né? Convida todo mundo pra acessar lá o seu Instagram. Eu quero convidar não só pra galera me seguir no Instagram, mas pra dia 21 desse mês, dia 21 de abril, às 19h30, no Teatro Manauara, vai ter um festival de comédia que vai estar eu e outros vários comediantes regionais. Uma galera, Leandro Leite, Silvio Lamartini, Theo Júnior, Roja Siqueira, Thiago Ribeiro, uma galera daqui de Manaus que já tá há um tempo no corre. E, então assim, dia 21 de abril, às 19h30, no Teatro Manauara, vai ter um festival de comédia, então eu aguardo vocês lá. E pra quem ainda não me segue no Instagram, arroba o William de Oliveira, coloca o OW, que é um dos primeirinhos que aparecem lá, que eu paguei o Instagram pra sair. Aí, é um dos primeiros que aparecem lá, só eu apertar like, tem um monte de vídeo que eu tenho certeza que pelo menos um tu vai gostar. Se tu não gostar, manda pra quem tu não gosta, só por pena. William, obrigada por ter vindo aqui no nosso BG, viu? A gente se divertiu muito e vai estar todo mundo te seguindo. Beijo e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite.